Olá, eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Hoje eu queria falar com vocês a respeito das arboviroses, em especial a dengue. E o que são as arboviroses? São as doenças transmitidas, causadas pelas picadas dos mosquitos. A dengue é a mais importante delas. Por quê? Porque ela é que tem o maior potencial de gravidade. A maioria das pessoas tem a doença e evolui de maneira satisfatória, as pessoas ficam bem. Mas uma pequena parte pode evoluir com a forma hemorrágica, que é muito grave e que pode matar. Como o conteúdo da dengue é muito extenso e para esse vídeo não ficar muito grande e cansativo para vocês, hoje eu vou falar só a respeito dos sintomas. E que eles são muito importantes para você saber se é necessário ir procurar logo o atendimento médico ou se você pode esperar um pouquinho. Porque nessa época do ano, às vezes as emergências estão lotadas e aí você perde o tempo de se hidratar adequadamente, que na verdade é assim o principal tratamento da dengue. Às vezes você fica lá na fila, não se hidrata direito e acaba evoluindo mal. A dengue tem início abrupto. O que que isso quer dizer? Uma hora você está bem, você não está sentindo nada e de repente começa um frio, às vezes um pouquinho de calafrios e você vai ver a sua temperatura subiu. Você tem febre. Então é exatamente assim, você está bem, passa o dia bem, vai trabalhar ou está com os amigos e aí à noite vem aquele frio, você bota o termômetro e está lá 38, 39 graus. E aí, o que que você sente mais? Muita dor de cabeça, é a tal da cefaleia retro-orbitária, que é o que? A dor de cabeça que é aquela dor aqui atrás dos olhos, isso é muito característico. E outros sintomas também, como mal-estar intenso, você tem dor nas juntas, dor no corpo, parece que você está moído. Pode ter também náuseas, vômitos, a pessoa fica muito enjoada, não consegue se alimentar. Esses sintomas iniciais podem ser realmente confundidos com várias outras patologias, porque nada é muito específico. Aí vocês devem estar pensando e se perguntando, ah, isso não pode ser uma gripe? Pode, mas na gripe a gente costuma ter aqueles sinais tosse, congestão nasal, você fica espirrando, nariz escorrendo. Isso é muito incomum na dengue. Realmente, o primeiro indício que ela apareceu é a febre do nada. Você não sente nada antes, você está bem e ela aparece. As outras arboviroses, se você pensar zika, chikungunya, febre amarela, isso tudo pode dar. Mas o que a gente tem que ficar mais preocupado é com a dengue. E a gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Depois do início dos sintomas, você tem três dias para melhorar. Então, na maioria dos casos, passados três dias, você começa a não ter mais febre, a conseguir se alimentar normalmente, o enjoo vai passando e as dores também. E aí você vai ficar bom. E vamos lá lembrar que tem quatro tipos de vírus da dengue, do tipo um, dois, três e quatro. Então, na verdade, você pode ter dengue quatro vezes. Na minoria dos casos, após esses três dias, em vez de se sentir melhor, a pessoa começa a se sentir pior, começa a se sentir mais cansada, o mal-estar retorna, você pode ter muitas náuseas. E aí é que são os sinais de alarme que a gente tem que ficar muito ligado para não perder o tempo de ir para o hospital. Existem 11 sinais de alerta para os casos de dengue. dengue. Eles ocorrem quando a gente tem uma tendência maior a evoluir para o dengue hemorrágico. Esse nome não é muito legal porque quando a gente fala que a pessoa está com dengue hemorrágica, a gente acha que está sangrando por tudo quanto é canto. E não é verdade. Você pode ter dengue hemorrágica sem ter sangramento nenhum. Porque o que que acontece? O vírus da dengue, ele gosta de alterar os nossos vasos sanguíneos. Lá dentro, a gente tem, entre outras coisas, a água líquidos. O vírus, ele tem uma capacidade de alterar as células dos vasos sanguíneos e fazer com que elas percam água. Então, na verdade, tudo de volume que a gente tem dentro dos nossos vasos sanguíneos, que a gente é como se fosse assim, um encanamento. É como esse encanamento estivesse furado. E aí começa, a gente chama de extravasar esse líquido para fora dos vasos. E aí o que que você tem? O choque, que é o que? A pressão fica muito baixa. E aí você tem a maior chance de evoluir para o choque. Então, alguns sintomas são muito importantes para a gente conseguir saber antes quem vai evoluir mal e essas pessoas precisam ficar internadas para, basicamente, fazer uma hidratação na veia. Só que você consegue resolver muito desses problemas se você ficar em casa quietinho, se hidratando muito, com abundância, tomando muita água, muita água, até o seu xixi sair, sair sem cor nenhuma, sair parecendo água mesmo. E quais são esses sinais? O primeiro deles é exatamente isso, quando o seu xixi começa a ficar muito concentrado. Tá fazendo aquele xixi com cheiro ruim, com aquela coloração muito, 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 muito escura, esse é um sinal que você não está se adequando, não está se hidratando adequadamente. Você pode ter uma dor intensa na barriga, geralmente ao redor do umbigo e ela não melhora de jeito nenhum com dipirona, paracetamol, buscopan, nada melhora. Isso aí é um forte indício que você pode estar tendo ou evoluindo para um dengue hemorrágico. A outra coisa é quando você tem a pressão do organismo meio descontrolada. O que que é isso? Quando você está deitado e você senta, geralmente a gente não fica tonto. Mas se você faz esse movimento rápido e fica tonto, isso também quer dizer que a sua pressão não está legal. É um sinal de gravidade. Outro é uma queda de temperatura importante. Então as pessoas que estão com dengue geralmente ficam lá com 38, 39, toma dipirona, não melhora, toma paracetamol, demora a febre a descer e aí do nada, passaram três dias, a temperatura cai para 35, a pele fica meio esquisita, a pele fica meio grudenta, friável. A outra coisa é uma irritabilidade, você não tem saco para falar com ninguém, a criançada fica chorando, chorando demais, não para. Ou então o contrário, você fica muito letárgico, fica fraco. Na criança a gente vai lá puncionar a veia e ela nem chora, nem tenta mexer o braço. Isso também são sinais de gravidade. A outra coisa são vômitos que não param. Você toma um pinguinho de água, então faz um sorinho caseiro, toma uma colherzinha e fica vomitando, vomitando, vomitando. E aí você não consegue se hidratar direito. Alguns sintomas de gravidade só são percebidos se você procurar um médico. É possível num exame físico, a gente vê que o seu bácio e o seu fígado estão aumentados. Se você fizer um exame de sangue, a sua plaqueta vai estar muito baixa, então menor do que 30 mil. Vamos pensar aí que uma plaqueta normal é acima de 150 mil, então quando ela está bem baixinha também é sinal de gravidade. No seu hemograma comum, o seu hematócrito fica muito alto. Isso quer dizer o quê? Vocês já devem ter ouvido falar, ah, o paciente está hemoconcentrado. Quer dizer o quê? Que o seu volume dentro dos vasos sanguíneos está baixo. Todos esses são sinais de gravidade e aí você vai ter que ficar internado, vai ter que tomar soro e tem que ficar lá sobre vigilância para não evoluir com o choque. Então, são esses os principais sintomas da dengue. O mais importante é que se a gente está no verão, você teve uma febre de repente desse tipo, você não deve tomar nenhuma medicação que contenha o AS, o ácido acetil salicílico. Se por acaso você faz uso dessa medicação porque você tem algum problema no coração, entre logo em contato com o seu médico para saber se você pode continuar ou se você deve suspender. Porque esse remédio, ele tem a tendência a fazer as pessoas evoluírem com maior gravidade, porque podem propiciar maiores sangramentos e maior chance das pessoas evoluírem para o dengue hemorrágico. A dipirona, muita gente pergunta e acha que não pode tomar dipirona, que é a mesma coisa de novalgina. Mas sim, você pode tomar sem problema nenhum. E cuidado com o uso abusivo do Tilenol, porque às vezes ele não abaixa tão rápido a febre e as pessoas ficam tomando 1, tomando 2, tomando 3 e isso pode causar problema no fígado, que às vezes ele já está meio baleadinho pelo próprio vírus da dengue. Uma coisa que todo mundo fica nervoso perguntando é se naquele momento de primeira febre você tem que sair correndo e procurar um médico. Não! O mais importante é que você faça repouso e beba bastante água, bastante líquido. E observe direitinho os 3 dias subsequentes. Qualquer sinal de gravidade você deve procurar o atendimento médico, mas nunca deixe de beber bastante líquidos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho que você será notificado de todo vídeo novo que a gente fizer. E deixe aqui o seu comentário. Você já teve dengue? Quantas vezes? O que você sentiu? Você procurou atendimento médico? O que você fez? Que a gente pode e vai ajudar muita gente que tem dúvidas. E fique ligado aqui, porque nessas próximas semanas eu vou fazer vários vídeos falando de várias arboviroses, inclusive dando dicas para você tentar diferenciar uma da outra. Mas nada, nada substitui uma consulta médica. Então, se você tiver algum sintoma e não estiver se sentindo bem, corre logo, procure o seu médico ou procure uma emergência. E deixe aqui as suas dúvidas. O que vocês querem saber? Quais são os principais assuntos? Que eu vou falar tudo. Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!